E uma liminar da justiça está trazendo muita dor de cabeça aos profissionais da enfermagem e toda a população. A pedido do Conselho Federal de Medicina, a partir de agora, os profissionais não vão mais poder solicitar exames no SUS. A suspensão da atividade preocupa pacientes e profissionais da saúde. Marlene tem 52 anos e há bastante tempo faz os exames preventivos de câncer de mama e colo do útero na unidade de saúde mais próxima. Mas neste ano ela teve uma surpresa nada agradável. Não sei a quem recorrer, vou até o UBS, que é o meu UBS que eu frequento há quase 20 anos. E o que acontece? Olha, eu vim fazer um preventivo. Não, não estamos mais aptos a colher. Quem não pode colher a enfermeira? Mas ela sempre colhe a minha, como todas as outras pessoas. Não, ela não pode mais ver uma ordem lá de cima. Desde o último dia 27, enfermeiros da rede básica de saúde de todo o país não podem mais solicitar exames do SUS para os pacientes. Isso porque uma liminar da justiça expedida pelo Conselho Federal de Medicina limita este tipo de trabalho. Agora, apenas médicos estão autorizados a pedir os serviços. Uma mudança que já está prejudicando os atendimentos da campanha Outubro Rosa no município de Arasatuba. Diante dessa liminar, nós solicitamos, nós tivemos orientação para parar temporariamente com a campanha. Agora, para que a mulher seja atendida, ela tem que fazer o agendamento e pegar o pedido de exame. A atividade sempre foi executada pelos profissionais da enfermagem. Mas agora, com a decisão, o trabalho fica limitado. E para alguns deles, isso traz uma certa frustração. É um momento que traz uma certa emoção você falar em nome de tantos colegas que dedicaram toda uma vida. Eu, em especial, tenho 30 anos de profissão, a qual realizei com toda dignidade e compromisso. E, nesse momento, estou detida por essa ação. O impacto negativo também abala a população, que depende do serviço. Uma coisa que era mais rápido vai ficar bem mais difícil. Infelizmente, na rede pública, é muito precário. Tem médico que realmente não coloca a mão no paciente. Você acha que o médico vai atender mais de 100, 200 mulheres para fazer um Papa Nicolau? Porque o que custa a enfermeira fazer? É a mesma coisa. Só vai colher o material, mais nada. Enquanto a campanha permanece suspensa, os enfermeiros aguardam um novo desfecho para a situação. Nós temos órgãos competentes aí que estão entrando para tentar reverter essa situação. Eu perdi uma filha há um ano e três meses com câncer de colo de útero, que também foi um diagnóstico bem, bem depois, foi descoberto e tal. É isso que a gente vai esperar mais vezes, mais jovens, mais senhoras, mais mulheres morrer de câncer. Aí vem cá, outubro rosa? Não, para nós, infelizmente, o outubro não está sendo rosa. O Conselho Federal de Medicina disse, por meio de nota, que a decisão não compromete o funcionamento dos programas de saúde pública, já que não há o impedimento dos enfermeiros de realizarem procedimentos e exames desde que tenham sido solicitados por médicos. Informou ainda que a norma do Ministério da Saúde abre espaço para a invasão das atribuições dos profissionais de medicina, que tem a exclusividade dessas ações. O Conselho ressaltou ainda que os enfermeiros não estão autorizados a executar procedimentos, a não ser pelas orientações recebidas por um médico assistente. Já o Conselho Regional de Enfermagem condenou a decisão e disse que o acesso dos cidadãos a políticas públicas de saúde para o controle e acompanhamento de doenças será prejudicado. Então, vamos lá. Smar Las Vegas Sous-to-os